Goiás recebeu 455 mil doses da vacina contra a poliomielite e 437 mil doses contra o sarampo. A campanha de vacinação começa na segunda-feira, 6 de agosto, e vai até o dia 31. O dia D vai ser no dia 18 de agosto. O foco são as crianças de um ano a menos de cinco anos de idade, mesmo aquelas que estejam com o cartão de vacinas em dia. A gente conclama realmente os pais responsáveis que levam essas crianças para se vacinar. Aqui é mesmo aquelas crianças que já têm a primeira, a segunda dose, elas vão ser vacinadas nessa campanha, porque é uma campanha indiscriminada, então todas as crianças vão receber tanto a vacina para sarampo quanto a vacina para poliomielite. A campanha já é realizada no país a cada quatro anos. Mas este ano ganhou destaque por causa do surgimento de casos de sarampo em Roraima, Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, vindos de outros países. No caso da poliomielite, a doença foi erradicada do país em 1994. Mas o registro de casos em outros países, como o Afeganistão e o Paquistão, deixou o Brasil em estado de alerta. Isso porque há o risco de contaminação por pessoas vindas de fora, sejam turistas ou brasileiros que visitem as áreas com os casos de paralisia infantil. São doenças graves, são doenças que podem matar. Então, nossa preocupação é realmente que essas crianças estejam vacinadas, porque são doenças seríssimas. Outra preocupação é a queda da cobertura vacinal em Goiás contra essas doenças nos últimos dez anos. A cobertura contra o sarampo, por exemplo, passou de 108,94% para 62%. E no caso da polio, caiu de 104,18% para 57,7%. Nos postos de vacinação, alguns pais já se antecipam para garantir a proteção dos filhos. O que você veio fazer aqui hoje? É uma vacina. É muito importante, tanto que eu já estou vindo adiantar para não ficar aquele tumulto da semana que vem, de já começar a segunda-feira. O choro foi inevitável, mas por uma causa mais do que nobre, a saúde do Davi. Precisa manter as vacinas em dia para poder manter a criança saudável, né?